Só lês a bola, mumia é peça da antiguidade, tás dupado Vês documentários, pensas tudo é verdade, tás dupado O noticiário parece ter objetividade, tás dupado O imigrante é o tumor da sociedade Mas dê, tás quase a apanhar overdose, vai no médio E quantos que não fazes paragem cardíaca? É verdade, juro, passou na televisão Galinha engripada contaminou o acão É verdade, juro, ouviam bem na rádio Parente avariou, saiu a correr no estádio É verdade, juro, guião tem no jornal Bondaram o bandido, um islamista radical É verdade, juro, passei a ser otário Já não falo com os meus irmãos, arrachei um amigo imaginário Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindos ao século dos Yankees da informação Estamos todos dopados, não temos sequer opção Não procures, ela tem contra e te aplica a injeção Estela atua sem dar as contas, manda o teu gosto e a opinião Senta, saboreia a sensação Tenta controlar a tentação, meu irmão De pegar no controlo remoto, tem nuvem e disposto Tempo para o teu cano cá, isso é que não foi Pensa, não leva só injeção Essa cabeça não é para decoração A máquina fala conosco e até nos dá lição Nos diz quem é Deus, o bom, o mau ou o vilão É verdade, juro, passou na televisão Galinha engripada contaminou o acão É verdade, juro, ouvi ontem na rádio Parente avariou, saiu a correr no estádio É verdade, juro, e ontem no jornal Bondaram o bandido, um islamista radical É verdade, juro, posso sair a ser otário Já não falo com os meus irmãos, arranjei um amigo imaginário Wiser We don't recognize Wiser We don't recognize We don't recognize We don't recognize Equipas de psicólogos estudam os hábitos Já já um web de códigos, empulham os gráficos Se se acusas os mídia de antididáticos Te chutam a um vídeo de tanques aquáticos Quem quer saber, esses dreads são solitários Não tem TV, são rebeldes minoritários Atletas ordinários em corridas sem salários Mega solidários são marginalizados É um negócio, movimenta milhões e como tal Filantropia, amor ao próximo, são fingimento social A todo mundo obscuro atrás do segredo profissional E um cariz tendencioso em toda pedica imparcial Não é paranoia, a lógica é do capital Não conheces a história, não supendo e é normal Minha merda já confessa o seu registro criminal E esta empresa é a que nos fez a atualidade mundial E se tentas investigá-los, sobre os cabos cheira mal Você pensas denunciá-los ou levá-los a tribunais Eles te mandam no hospital, já Chama-los, prepara-los liberar É verdade, juro, passou na televisão Galinha engripada, contaminou a ação É verdade, juro, confiante na rádio O parente avariou, saiu a correr no estádio É verdade, juro, confiante no jornal Bondaram o bandido, um islamista radical É verdade, juro, passei a ser otário Já não falo com os meus irmãos, arranjei um amigo imaginário Wiser Without recognizer Wiser Without recognizer Wiser Without recognizer É verdade, vivemos aí no planeta publicidade Onde tem plasma que cura asma, bebida toxica que te da mais vida E viajam para paraíso onde a tua tubarão é emoção incluída Segurança garantida Esse tubarão não tem dente E é amigo de toda a gente Passam agora 10 minutos desde há 10 minutos atrás Deia seguida tem uma rentável pausa E depois esse locutor faz o favor de dar meia hora sem presença humana ou comunicação Apenas banda sonora para a perfeita alienação Mantente enrolado